5, 4, 3, 2, 1, direita 1, muito grande, 100, esquerda 4, 30, esquerda 4, 20, direita 3, menos grande, 30, direita 1, grande, afundo, não corta mesmo, no final, 70, esquerda 4, menos boa, 100, atenção, vamos para o salto, direita 1, menos curta, 10, topo que salta, 30, e direita 5, menos curta, para a esquerda 5, mini, para a direita 4, mini, 10, direita 5, menos curta, 20, esquerda 2, menos curta, no topo, 50, esquerda 3, mais 20, a travar, esquerda 5, 5 e 20, direita 3, curta e abre 20, direita 2, curta a fundo, no portão, 50, direita 4, mais 70, direita 1, a fundo, 100, topo junto à direita, para a esquerda 2, mais, fica 20, direita 2, mais, muito grande, muito grande, até o morro, e fica 20, a travar, esquerda 3, mais curta, 20, 30, direita 1, menos grande, 30, esquerda 2, menos, 100, a travar, esquerda 5, grande, 100, direita 2, curta, 50, direita 2, menos curta, no morro, 50, topo, frente e a fundo, 70, esquerda 3, menos grande, fecha em 4, no morro de cimento, 100, direita 4, e fica 20, esquerda 4, grande, e fica 20, direita 3, menos grande, e fica 20, esquerda 4, 100, esquerda 2, mais, fica 30, direita 3, menos grande, fecha no caminho, 70, esquerda 4, menos grande, 50, direita 1, curta a fundo, 50, está a travar forte, direita 6, 30, esquerda 3, mini, e fica para a direita 3, mais, não corta, 100, esquerda 3, menos, 30, direita 4, curta e não corta, 50, esquerda 2, curta e fica, 10, direita 3, menos curta, 30, direita 3, menos curta, 50, direita 2, curta, 50, direita 2, curta, 30, esquerda 3, mais, atenção ao marco dentro, para 100, direitilha, 30, direitilha, e fica 20, a travar para a esquerda, 6, mais, 30, direita 2, curta e fica, para a esquerda, 1, curta, 70, direita 4, grande, nos pilares rosa, 70, esquerda 4, menos, 20, esquerda 3, mais, curta e fica, 20, direita 5, mais, 20, esquerda 3, mais, grande, 70, direita 5, mais, fica, 10, esquerda 4, grande, 70, direita 4, menos, grande, 50, esquerda 5, menos, curta, 70, esquerda 5, menos, curta, 70, esquerda 5, menos, curta e abre, 20, direita 1, curta a fundo, não corta mesmo, 100, esquerda 3, menos, fica, 10, direita 4, menos, grande, fecha, 20, esquerda 3, menos, curta, 50, esquerda 2, menos, curta, 50, topo junto à direita, 20, esquerda 2, menos, curta, 30, direita 4, curta no rail, passa a 1, menos, curta no posto, 20, esquerda 2, fica, 20, direita 3, curta e boa, 70, esquerda 1, menos, curta, 10, a travar, direita 6, 20, esquerda 2, menos, curta, 10, direita 3, curta, 50, esquerda 2, rapa, para direita 3, mais, curta, 20, esquerda 2, menos, curta, para direita, 4, curta, 30, esquerda, 1, mini, abre, 30, esquerda 2, curta, 30, esquerda 2, curta, 30, esquerda 3, mais, menos, curta, 3, menos, curta, 20, direita 3, menos, curta, para cedo, esquerda 2, curta, 50, esquerda 4, menos, curta, e fica, 20, a travar, direita 6, que fecha, 30, Direita 3, menos 50 C do esquerda 2, menos Para direita 2, menos curta e fica 30 Esquerda 2, curta e abre 50 Esquerda 4, mais Acaba no portão, 70 Esquerdilha a fundo Para direita 1, curta, 50 Esquerda 2, menos curta, 50 Topo frente, 30 Direitilha, 150 Direitilha, 150 Direitilha, 100 Direita 2, menos Fica mesmo e fecha 2, menos, fica mesmo e fecha Para esquerda 2, menos Segue topo e 30, direita 1, menos curta Não corta mesmo, 70 Esquerda 3, mais 50, direita 2, menos Não corta mesmo e fica Para esquerda 3, curta e estreita 20 Esquerda 5, grande Passa a 4, 20 Direita 2, 30 Esquerda 6, curta 20 Direita 1, menos Fecha após sinal em 5, mais curta 5, mais aqui em 20 Esquerda 1, mini 10 Direita 4, curta 20 Esquerda 3, mais curta Não corta mesmo 50, à vista Direita 2, curta 10, a travar Esquerda 4, curta Para direita 1, menos Grande 50, à vista Esquerda 6, menos 70 Topo junto à esquerda A travar A porta Para direita 6, menos Curta Para esquerda 3, mais Não corta 70 Direita 6, menos Curta 30 Direita 3, curta A travar 10 Esquerda 6, curta Não corta mesmo 30 Esquerda 2, curta 20 Atenção, direita 5 10 Esquerda 3, curta E fica 10 Direita 6, menos Curta Para esquerda 2, curta 30 Atenção Esquerda 5, mais Curta Abre 20 Fecha em 4, menos Curta 20 Esquerda 1, menos Curta 20 A travar Direita 6, curta 30 Atenção, vai ficar Aço estreito Direita 6, menos Menos Curta 20 Topo junto à direita 10 Esquerda 2, menos Curta 30 Direita 3, curta E estreita 50 Esquerda 2, mais Curta A travar 10 Direita 6, menos Não corta mesmo 10 Esquerda 2, mais Curta 10 Fecha em 6, curta Aqui 20 Direita 4, menos Curta Passa a 2, curta 10 Esquerda 2, grande 20 Atenção Esquerda 2, menos Curta E fica a travar Para a direita 5 20 Esquerda 6, menos Menos Não corta Passa a topo Junto à direita 20 Esquerda 2, curta 20 Esquerda 3, grande 20 A travar Direita 5, menos Curta 20 Direita 4, curta 10 Esquerda 2, menos Para a direita 2, mais Curta 30 Direita 3, menos Estreita Atenção Esquerda 2, menos Curta E Rafa 30 Esquerda 1, menos 10 Direita 2, fecha No fim No raio 3, menos 50 Esquerda 3, mais Curta Rafa E fica 20 A travar Direita 6, menos Menos 50 Esquerda 2, curta 50 À vista Lá em cima Após a árvore Uma esquerda 4, mais 50 Direita 3, menos Curta Não corta Mesmo 30 Esquerda 1, grande Fechem 2, curta E 10 Fechem 6, menos Menos No sinal 20 Topo junto À esquerda 20 Direita 2, menos Grande No topo 50 Topo Em frente 50 Direita 2, menos Curta 50 Topo Em frente 70 Direita 3, menos Curta Nas madeiras 50 Topo Junto À direita 30 A travar Esquerda 6, curta Nas madeiras 20 Topo Frente 70 Direita 5 Não corta Mesmo 10 Esquerda 6, menos Menos 30 Direita 2, mais Curta E rafa 30 Topo Frente 70 Para Topo Frente 70 Após 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 as árvores Direita 4, menos Passa a 1, grande E fecha em 2, curta Nos troncos A travar Para a esquerda 6, menos Menos 6, menos Menos 20 Direita 6, menos Menos Para a esquerda 1, mini 10 Fecha em 3 10 Esquerda 2, menos Grande E fica 10 Direita 2, curta Direita 2, curta Fecha em 3 10 Direita 2, menos Curta 20 Esquerda 2, menos Curta 70 Direita 1, menos Curta E fica 50 Esquerda 2, menos 30 A travar Direita 2, menos 50 Topo Grande Em frente 70 E topo Junto A direita Atenção A travar Para a esquerda 4 4, 50 Direita 4, menos Grande 100 Direita 10 E cedo Esquerda 2, curta 30 A travar Para a esquerda 2, menos 100 Esquerda 2, mais Grande 100 Direita 20 Fecha em 2, mais Curta 50 Cedo Esquerdilha 50 Direita 2, mais 50 Topo Junto A direita 20 Esquerda 3 Pela Esquerda 150 A vista Vamos Tramá Forte Para Gancho Direita E 20 Gancho À esquerda E é Estreito E sai Para a direita 2, grande A fundo 30 Cedo Esquerda 1 Mini E abre 50 Atenção Esquerda 4, menos Grande Para a direita 1 Não corta Mesmo 1 Não corta Mesmo E 70 Para a vista Feito Atenção Porque Atenção 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 Obrigado.